GCM Camaragibe e essa prova de hoje, dia 16 de junho de 2024, tá aí pra provar que imprevisibilidades acontecem. Todo mundo tá falando, não fiz a prova, tá? Já vou deixar claro pra vocês, mas já tive alguns contatos e falaram o seguinte. Cara, a IG Duke se comportou de um jeito que ninguém imaginava. Antes de mais nada, tá aí na descrição do vídeo material pra vocês e vamos ao que interessa. Cara, quando a gente fala de concurso público, a gente sempre se espelha na banca e sempre faz o máximo possível na preparação, principalmente quando a gente tá bem perto da prova, pra que se tenha a obtenção do melhor índice possível aí na preparação em cima daquela banca. Só que a IG Duke fez uma coisa que algumas bancas costumam fazer e já serve de recomendação pra você que tá estudando pra uma determinada banca. subiu o nível. Então a gente já espera uma nota de corte pra um concurso que tá com uma concorrência de 141 por vaga. Não é uma concorrência alta pra concurso de prefeitura? Cara, uma nota de corte não em cima dos 90 como vem sendo a IG Duke, mas em cima dos 82, 84 pontos. Aproximadamente por aí. Uma nota de corte pras vagas, tá? Pras 96. Por aí, pelo que a prova se comportou, talvez até menos, disso aí pra menos, disso aí pra mais acho muito difícil, pelo que foi visto e pelo que foi comentado em cima da IG Duke comparando com os resultados anteriores. Então é isso que se tem em mente agora. Se você vai conferir aí seu gabarito, vai ver que tirou, ah, eu tirei em torno de 85 pontos. Cara, 85 é pouco se comparado com as outras notas da IG Duke pra outros concursos, pra Belo Jardim, pra outras GCMs que tiveram. Cara, tá enganado porque é uma nota de se ficar vivo pelo que tá sendo falado, pelo que foi visto e pelo que foi essa prova em nível de dificuldade. Queria muito ter feito, não consegui fazer todas as provas do mundo, né? A próxima rota aí é GCM Santa Rita, GCM Caruaru e Jaboatão. Mas, fica uma dica pra você que estuda pra concurso, que estuda por questões e estuda só com questões da banca. Não faça isso. Não faça isso. O que eu recomendei pro pessoal foi o seguinte, num vídeo que eu já fiz sobre a GCM Camaragib. Quando tiver esgotando as questões da IG Duke, faça questões CESP, estilo certo e errado. Ah, é até muito difícil, eu vou quebrar a cabeça, eu vou estudar, eu vou gastar energia à toa, estudando por questões mais difíceis e mais bem elaboradas no nível A, o nível mais alto. Rapaz, rapaz, eu falo sempre pra galera isso. Meu irmão, se vai correr na chuva, treina na tempestade. Não precisa se matar também buscando bancas que elaboram mal as questões, bancas que... Não, busca uma banca mais difícil, mas que seja no mesmo esquema ali de prova. Então, fica essa recomendação. Mas, pelo menos a gente vê algo que... Uma prova que, muito provavelmente, vai valorizar mais o conhecimento de quem realmente sabia, de quem realmente estudou, de uma forma mais empenhada. E quem tem uma melhor base vai ter bem mais chances do que quem estudou aí com etal aberto e seguiu só os padrões da IG Duke das últimas provas. Então, tem que se treinar uma coisinha chamada imprevisibilidade. Tamo junto, é nóis, o mundo dos concursos é isso mesmo. Pertenceremos.